O ouvido é dividido em três porções, o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O som é transmitido pelo ouvido externo, ou pavilhão auricular, atravessa a membrana timpânica, percorre o ouvido médio através dos três ossículos e alcança, por fim, o ouvido interno. O som propaga-se na forma de ondas, através da vibração da membrana timpânica e dos três ossículos que interagem entre si, que fazem mover o líquido dentro do ouvido interno, que chamamos de perilinfa e endolinfa. O movimento destes líquidos faz oscilar as células ciliadas do órgão de corte, que se encontra no ouvido interno e que é capaz de transformar esta vibração em formação elétrica que envia para o cérebro o nosso córtex auditivo. Por todo este mecanismo ser complexo e envolver estruturas bastante pequenas, é muito fácil o comprometimento da audição. Existem alguns pequenos mecanismos de proteção, como músculos dentro do ouvido médio, que ao contraírem diminuem a vibração destas estruturas, mas tal não previne todos os danos possíveis. Assim surge a surdez de condução, em que o problema é que algo está a obstruir a passagem do som até ao ouvido interno, e a surdez neurosensitiva, em que existe um comprometimento do nervo ou células ciliadas. A surdez de condução pode ocorrer por diversos motivos. Os nadadores, se não protegerem corretamente os ouvidos, acabam por formar umas saliências ósseas no ouvido externo, que chamamos de exostoses, que dificultam a passagem do som. Uma das infecções mais comuns na criança são otites médias agudas, infecções do ouvido médio. Se forem recorrentes ou não forem tratadas adequadamente, como antibiótico nos casos de otites bacterianas, podem desenvolver perfurações e áreas de esclerose na membrana do tímpano, que também dificultam a passagem do som. Nas crianças jovens, é muito comum um tipo de otite não infecciosa, otite serosa. Não causa dor, mas afeta a audição, o que pode levar a atraso na linguagem e fala, dificuldades de aprendizagem e pior envolvimento no seu meio social por terem dificuldades em interagir e comunicar. Assim, perante estas queixas ou suspeita de menor audição, é crucial que estas crianças sejam observadas por um médico para que o tratamento adequado seja feito, o que melhora drasticamente a sua qualidade de vida. Algumas doenças graves do ouvido, como os colestiatomas, também são responsáveis por surdez de condução no adulto, uma vez que causam invasão e destruição das diferentes estruturas do ouvido médio. Logo, perante a presença de queixas auditivas, corrimento ou identificação de mau cheiro no ouvido, deve ser procurada ajuda médica. Por outro lado, também é bastante comum a presença de surdez neurosensorial. A poluição sonora, que consiste na exposição a sons ambientais ruidosos, era uma das principais causas de lesão das células ciliadas do ouvido interno, dificultando a transformação do som em informação que o nosso cérebro possa processar. No entanto, a população consciencializou-se deste facto e instalou medidas preventivas, nomeadamente o uso de proteção auditiva em algumas profissões. Apesar disto, atualmente, é bastante comum a utilização de auscultadores associados a dispositivos eletrónicos, que quando transmitem música ou som em altos volumes, também danificam as células ciliadas. Deste modo, é essencial que se coloque o volume de som no menor possível, respeitando os limites recomendados de 60%. A lesão destas células ciliadas é algo que devemos ter sempre em mente, uma vez que estas não têm capacidade de regeneração. Por isso, é importante, por um lado, prevenir danos auditivos, mas também identificá-los precocemente para atuar numa fase em que ainda é possível compensar as perdas auditivas. Um idoso com dificuldades auditivas por lesão progressiva das células ciliadas ao longo da vida, o que chamamos de pré-esbiacusia, pode isolar-se socialmente devido às dificuldades em comunicação e isto afeta marcadamente a qualidade de vida. No entanto, a utilização precoce de aparelhos auditivos, quando ainda não se perdeu marcadamente a audição, pode prevenir este isolamento e devolver a qualidade de vida que tinham. Em suma, o ouvido é um órgão crucial no nosso dia-a-dia em sociedade, pelo que é importante perceber desde cedo a sua importância e como prevenir danos na audição, para que a saúde auditiva permaneça intacta durante o maior tempo possível da nossa vida.